Silent Collar Trophy 2023 começa agora! É uma convocatória aberta a todos os profissionais, amantes do cabelo e artistas digitais para criar o look do futuro, inspirar a comunidade, obter o reconhecimento nacional e a possibilidade de representar Portugal na competição global em Paris. Descubra as chaves para participar! L'Oreal Profissional, a marca pioneira de cabelo e aliada dos profissionais desde 1909 e que se converteu na primeira marca na criação de looks virtuais com o tema Metaverse. Hoje desafiamos os prós a conquistar também o universo digital competindo com uma inspiração única. Metamorfosis Uma celebração da criatividade em torno da nossa obsessão, o cabelo. Metamorfosis surge uma verdadeira transformação e manifesto do compromisso da marca em incentivar a criatividade dos prós. Esta inspiração está em plena consonância com o esforço da L'Oreal Profissional para explorar o potencial de Metaverse e alcançar também a derradeira liberdade de expressão pessoal no universo online. Prevê-se que daqui a 10 anos cada pessoa terá pelo menos 5 a 10 avatares. Eu já tenho o meu! Se já existe um desenvolvimento muito avançado em maquiagem, moda virtual, não havia nada disponível para o cabelo até agora. E é por isso que como marca líder, a L'Oreal Profissional lançou uma coleção de penteados virtuais em novembro de 2022 para oferecer um aspecto inclusivo e criativo. Os primeiros penteados Avatar foram lançados na aplicação líder Ready Player Me, um espaço online ligado a mais de 4 mil jogos, plataformas e aplicações. Meta do Metaverse, da realidade virtual onde podemos dar rédea solta à nossa imaginação com possibilidades ilimitadas de forma e cor. Morphosis significa transformação e quando se trata de cabelo, nós profissionais lideramos a transformação disruptiva do cabelo. Neste concurso, os cabeleireiros terão de alcançar a máxima liberdade de expressão e apresentar looks atrevidos, elevados e fora do comum. Já demonstrou o seu domínio técnico em French Balayage e French Glossing. Agora é tempo de quebrar as regras, testando o seu domínio técnico de cor com uma transformação total que irá mostrar as suas capacidades criativas. Para conseguir um look Meta Morphosis e participar no Style & Color Trophy 2023, tem a caixa de ferramentas mais completa, desde Metal Detox para as cores mais perfeitas, Blonde Studio que nos permite o melhor aclaramento, Dialight com tons pastel ou Inoa com cores vibrantes até ao aumento da dimensão de cor, com texturas enraizadas, com Tecni Art e Skin Pod. Não há limite para a sua imaginação. Procuramos a melhor expressão de criatividade através do cabelo. Queremos elevar as competências técnicas do cabeleireiro com corte e penteado, com um estilo vanguardista. Procuramos o profissional que melhor consiga recriar um look inovador e original que reflita sofisticação e distinção com uma visão de futuro capaz de encantar profissionais e consumidoras para as gerações futuras. Um look onde o cabelo exprime a versão mais autêntica de personalidade, tornando-se o centro da atenção e inspiração para os artistas 3D o levarem ao Universo Digital 3.0, um estilo para um avatar do Metaverse. Para participar, vá ao nosso website, registre-se e carregue o seu melhor visual de metamorfose. Deve carregar três fotografias da mesma modelo para criar uma composição que mostre a transformação. Das três fotos, uma com o visual metamorfose finalizado. Uma do processo da técnica, escolhendo as etapas que desejam destacar. Podem enviar um vídeo em vez de uma foto. E por fim, uma foto com o antes da mesma modelo. Na descrição de cada foto, inclua a técnica, fórmula e produtos L'Oreal Profissional que utilizou para conseguir o seu visual. É importante destacar a transformação e a técnica. Para continuar a inspirar a comunidade, partilhe as suas imagens no seu perfil Instagram usando o hashtag SCTrophy23 e tag L'OrealProEducationPT. Depois de ter seguido estas diretrizes, o seu visual está pronto para competir no Style & Collar Trophy 2023. De 1 de Abril a 30 de Junho, a fase de participação e registro está aberta no nosso website. Entre 1 e 11 de Julho, o Júri avaliará os resultados apresentados anonimamente e atribuirá uma pontuação. Entre 13 a 20 de Julho, contactaremos individualmente com os 6 finalistas que irão competir pelo primeiro lugar na final nacional em setembro em Madrid para recriar o seu melhor look metamorfose. com uma modelo, maquiadora, estilista e fotógrafa disponibilizada pela L'Oreal Profissional. Os 6 finalistas podem ser votados no website como o look favorito do público. Simultaneamente, mais de 40 países estão a votar no seu melhor cabeleireiro. Ser um vencedor nacional significa uma oportunidade de competir na grande final global em Paris em outubro. Temos um júri especializado composto por profissionais de beleza e referências de cabeleireiros. Ana Santos, cabeleireira e vencedora do Style & Color Trophy 2022. José Boitz, diretor criativo de Tony & Guy em Espanha na Academia em Valência. Sónia Silva, cabeleireira e artista L'Oreal Profissional. Leandro Vasconcelos, cabeleireiro e L'Oreal Procolories. A revista Tom sobre Tom, representada por Aurora Gonçalves, diretora de marketing. A L'Oreal Profissional atribuirá 3 prémios aos melhores cabeleireiros que consigam recriar o visual de metamorfosis, bem como ao vencedor como o favorito do público. Os seis finalistas irão desfrutar de um programa de formação com 5 masterclasses exclusivas e sem precedentes, com figuras de destaque do setor nos dois dias que antecedem a final nacional. Um prémio sem precedentes para chegar à grande final. Viverão também a experiência de uma produção editorial com os melhores especialistas. Os três melhores looks metamorfosis receberão os seguintes prémios. 3º lugar Masterclass a escolher dentro do nosso catálogo de formação L'Oreal Profissional. 2º lugar Formação personalizada com um cabeleireiro de referência nas técnicas L'Oreal Profissional que o irá receber dois dias no seu salão para garantir todos os truques e segredos. 1º lugar Vencedor Nacional terá a oportunidade de representar Portugal na grande final global a realizar em Paris e tornar-se-á diretamente um dos jurados do Style & Color Trophy 2024. Receberá uma formação de dois dias nas academias mais prestigiadas de Espanha para dominar as técnicas e métodos de cor, cor e penteado mais trendy. Além disso, viverão uma experiência de três dias de inspiração, formação e desenvolvimento com L'Oreal Profissional para fazer uma sessão fotográfica com profissionais do setor e partilhar o seu trabalho com a comunidade. Quer saber mais? Fique atento aos nossos canais Instagram onde estaremos a transmitir ao vivo os detalhes do concurso e as últimas notícias do concurso. Qualquer dúvida ou comentário entre em contato connosco pela web ou L'Oreal Pro Education PT.